e boa tarde a todos mais uma vez aqui no sítio salada hoje vou mostrar para vocês aqui a produção aqui da golden ela tá fora de época mas ainda produziu aqui uma muda uma fruta aqui é uma fruta bem é uma fruta bem comprida né que ela nasceu imprensada ali no meio da madeira e aqui ó o escladoide dela e ela ficou bem comprida vou mostrar para vocês aqui tentar cortar aqui aí ficou bem formato meio meio comprido né que vocês podem ver mas que ela nasceu imprensada ali mas essa aqui é a golden de israel né aqui no ponto já de consumo fruta bem bonita amarelinha e essa que vocês estão vendo aqui ó todas são pitaya golden de israel eu vou tirar aqui eu vou tirar aqui algumas mudas para disponibilizar um lote um lote dessas mudas aqui para quem tiver interesse vou tirar aqui dez mudas dessa aqui esses galhos e você que tiver interesse em adquirir essas mudas eu vou deixar eu whatsapp na descrição do vídeo você tem contato com a gente aí para a gente poder negociar essas essas mudas tá certo vou tirar aqui os galhos aqui ó são galhos maduros já são galhos maduros maduros já estão bem prontos para fazer mudas né galhos bem robustos vou preparar aqui umas mudas aqui de 40 centímetros e deixar disponível esse lote aí para para venda tá certo então é fica aí a dica aí ó golden de israel vou tirar aqui 10 mudas aqui para disponibilizar um lote aqui para vocês tá certo aí quem tiver interesse entre em contato aí pelo pelo whatsapp tá bom falou um abraço aqui está acabei de tirar 10 mudas 10 mudas aqui da amarela golden vou só preparar elas aqui agora vou deixar ela tudo no tamanho certo aqui vou deixar ela secando para poder mandar essa para você que vai entrar em contato com a gente aqui tá certo um abraço a todos